Salve, salve nerds, eu sou o Caio Mendes, bem-vindo ao meu canal e se inscreveu em mais um vídeo E hoje, rapaziada, estamos aqui para falar sobre alguns rumores que estão rolando aí sobre Marvel Studios Sim, alguns rumores, porque antes de ontem, tá? Dia 6 de dezembro, saiu vários rumores juntos, vários rumores ao mesmo tempo, tá? E como não tem como eu fazer um vídeo de cada um, né? Porque senão eu ia deixar muita coisa de fora e ia acabar perdendo muita coisa, né? Que ia sair durante a semana e durante os dias Que eu decidi fazer um vídeo só sobre esses rumores E vocês estão vendo aqui, são duas partes, tá? Olha o tanto, olha o tanto de humor que tem e que saiu de uma vez E que a Nação Marvel veio e postou pra gente tudo certinho Tudo um atrás do outro, só pra gente comentar aqui, tá? Então, já agradecendo a Nação Marvel Então, vamos comentar sobre esses rumores Todos eles, tá? São rumores derivados São vários rumores sobre Demolidor, Homem-Aranha, tem X-Men Tem várias coisas aqui, tá? E lembrando, são rumores, tá? Já tá ali em cima, dourado do lado da sirene Rumores Então, não tem nada confirmado e não levem isso ao pé da letra, tá? Só que tem muita coisa aqui que faz sentido Então, vamos dar uma lida Vamos conversar Que é isso que a gente veio fazer hoje Conversar um pouco sobre os rumores E também começar a teorizar, deixar opinião também E trocar uma ideia com vocês, né? Vamos lá O primeiro rumor é que Wanda vai retornar Está retornando E, ó, eu vou falar pra vocês, tá? Eu vim ouvindo isso a semana inteira Tá? A semana inteira E não só da Amber, tá? Porque foi a Amber que postou isso aqui E o Culture Spider Que é da Amber também, tá? A Amber comprou esse Twitter E também, ali, ó Agora é outra conta de Amber Então, ela tá cuidando desses dois Twitters aí, tá? E ela que soltou isso aqui tudo Pra você que não sabe A Amber soltou as fotos do traje Do Homem-Aranha, do Duende Verde, da Prova lá e tudo mais Ela soltou várias fotos de Noe Romi também Então, é uma pessoa que Principalmente quando fala de Homem-Aranha Você pode esperar que tudo aqui Ou quase tudo Esteja ou aconteceu Ou chegou a acontecer Chegou a passar nos planos da Marvel Studios, tá? Não quer dizer que ela vai acertar tudo Como todo insider Eles erram também, né? Assim como todo ser humano Mas, como eu falei Tudo que ela lista Pode ter passado por alguém, tá? Eu não descartaria nada aqui E sobre a Wanda retornando Eu ouvi de vários insiders diferentes Que ela estaria retornando sim E ela teria que retornar em um projeto Antes de Dinastia Kang Pra ela aparecer em Dinastia Kang E depois participar de Guerras Secretas também E segundo algumas pessoas, né? E alguns insiders Algumas informações Ela voltaria em Agatha House of Harkness, tá? Que foi o que eu estava falando aqui Desde Doutor Estranho 2 Então, se realmente ela participar Rapidamente De Agatha House of Harkness Eu estava visando isso aqui Desde Doutor Estranho 2 Tá? A minha teoria É que ela iria voltar Na série da Agatha De algum jeito E eu tenho uma teoria Focada na Wanda Que eu vou lançar aqui pra vocês Nos próximos dias, tá? Fica ligado que eu acho que domingo Sai o vídeo Da minha teoria Sobre a Wanda E como ela pode voltar E o que aconteceu com ela, tá? Eu vou fazer uma teoria Certinha Explicadinha pra vocês Bom, mas esse é só o primeiro rumor Que a Wanda deve retornar E segundo alguns insiders Ela deve retornar ainda mais forte Segundo a própria My Time Channel Hello Ela deve retornar Muito mais forte Do que ela estava Em Doutor Estranho 2 E isso aumenta ainda mais A minha teoria Que eu vou contar no domingo Bom, mas vamos pro próximo rumor Que tem muita coisa, né? Homem-Aranha do Tom Holland Versus Venom do Tom Hardy Isso seria interessante acontecer Eu não vou mentir Mas não sei, né? Eles são de universos diferentes Talvez isso aconteça quando? Em Guerra Secreta, né? É o único momento Que eu vejo dos dois se juntarem E se encararem face to face, né? Cara a cara A não ser que O Venom do CM seja o Tom Hardy também Que eu acho difícil Mas não é possível, né? Peter e Demolidor vão se encontrar Peter Parker precisa de ajuda Para derrotar o Rei do Crime Outra coisa que eu vim falando Há muito tempo aqui Se você me assiste Desde Noi Home Você sabe Que depois que acabou Noi Home Eu falei O Homem-Aranha está sozinho O Homem-Aranha está Vai combater o crime E vai irritar o Rei do Crime E eu sempre falei, né? Deixei claro que a minha teoria De Homem-Aranha 4 É que ele iria irritar O Rei do Crime De alguma maneira Iria deixar o Rei do Crime bolado E o Rei do Crime Iria contratar alguém Para matar o Homem-Aranha E aí criar uma rivalidade Então, né? Talvez o Peter Parker Aparecendo na série do Demolidor Eles acabem juntando forças Para derrotar o Rei do Crime Faz total sentido Outro humor É que Zendaya retornará Isso eu acho bem possível Que ela retorne Para o Homem-Aranha 4, tá? Harry Osborn Terá um papel secundário Então, olha só Teremos Harry Osborn Teremos um Harry Osborn Segundo a Amber, tá? Isso também estava nos planos Também estava vazando Há muito tempo já Miles Morales Será o colega de quarto Do Peter Parker E aí eu já acho Estranho, né? Porque eu acho que o Miles Ele, segundo alguns rumores Ele vai ser o vizinho Do Peter Parker, né? E eu acho bem possível Eu não acho que o Peter Vai dividir quarto com ninguém, né? Pelo menos aquele quarto Que ele terminou no E-Homem Não parece um quarto Que ele dividiria, né? Parece um quarto Para uma pessoa só Não parece um quarto De estudante, por exemplo, né? Talvez ele possa ir Para a faculdade Encontrar o Miles lá Ou para a escola, né? Revoltar para a escola Quem sabe? É, mas Não sei se ele dividiria Quarto ou não Eu digo Que na minha opinião Eu acho que o Miles Vai ser um vizinho Não um colega de quarto Tá? Mas de qualquer forma Eles vão ter essa relação Porque eles vão morar No mesmo lugar Agora chegamos Para a segunda parte Dos rumores A segunda página Dos rumores Que já começa com Black Cat Está chegando A Gata Negra Está chegando E isso daqui É uma coisa Que eu sei que Muita gente Quer ver Há muito tempo Há muito tempo E eu vou falar Eu sou uma dessas pessoas Eu sou uma dessas pessoas Que quero ver A Gata Negra Chegando no CM Há muito tempo Então Eu compartilho com você A alegria De estar lendo isso Gostaria muito Gostaria muito Que a Gata Negra Aparecesse E que o Omeria Tivesse seu romance Assim como tem Nos quadrinhos Seria muito legal De ver A Ladra E o O herói Pendurados no prédio Tendo um romance Muito legal Seria muito Muito legal O próximo rumor É sobre Demolidor Karen Page E Fog Nelson Retornarão E aí Ela dizendo Retornarão Eu acho que Ela quer dizer Que os da Netflix Retornarão A atriz Que faz a Karen Page E o ator Que faz o Fog Vão retornar Aparentemente Segundo a Amber E isso é bem possível É bem possível Que eles tragam O elenco Quase completo Da série Da Netflix Já trouxeram O Charlie Cox Já trouxeram O Vicente Donofrio Nada impede De eles trazerem O resto também Não completo Mas pelo menos Esses principais Karen Page Fog Nelson E Demolidor Do Charlie Cox Eu acho que É indispensável Indispensável Até porque Deu muito certo E pra que mexer Deu muito certo Lá Todo mundo gosta E não tem por que trocar Agora vamos começar A falar sobre Guardiões da Galáxia 3 Porque a Amber Falou que Drax Não será o único A morrer Em Guardiões da Galáxia Volume 3 E ó Se você assistiu O meu vídeo De react E análise Do trailer De Guardiões Eu falei Tem duas opções Aqui Ou o Drax morre Ou o Drax E o Rocket morre E aparentemente Segundo o rumor Não é o Drax Só que vai morrer Então É bem possível Que o Rocket Também morra Em Guardiões da Galáxia 3 Até porque Tem uma cena Que o Peter Quill Tá fazendo uma cirurgia Em alguém Ou Aparenta uma cirurgia E depois mostra o Peter Quill chorando E tudo E a Mantis chorando também Pode ser uma cirurgia No Rocket Pra tentar salvar ele E ele acaba morrendo Naquele momento Assim Teorias Baseadas no trailer Mas realmente O ar que o trailer passa É que Não teremos A equipe Completamente formada No final E a gente sabe Que não vai ter Pelo menos o Drax Tá confirmado Que vai acabar ali A história dele Até porque o ator Não renovou Para os próximos filmes Então Infelizmente O Drax é confirmado Mas Quem será o outro? Será que vai ter outro? Agora vamos falar Sobre Charles Xavier De Patrick Stewart Charles Xavier De Patrick Stewart Vai retornar E aí É uma coisa que tá Assim como eu falei Tem algumas coisas aqui Que é você falar o óbvio Né? Porque Em Guerra Secreta É óbvio Que ele vai voltar Com os X-Men Antigos E Todo mundo vai voltar Todo mundo vai retornar E o Charles Xavier Do Patrick Stewart É Importantíssimo Né? É um dos personagens Que a galera mais gosta Ele já retornou Em Doutor Estrano 2 E deve retornar Em Guerras Secretas Também Tá? Agora pra finalizar Ralph Bonner Ou Pietro Né? O Pietro De Wandavision Voltará Também E aí Também é outro rumor Que já está sendo falado Há muito tempo E Dizem os rumores Tá? Que ele voltará Em Wonder Man Na série do Wonder Man E aí Eu não sei Será que ele vai fazer O Ralph Bonner Ou será que ele vai fazer O Pietro Porque a gente descobriu No final de Wandavision Que ele estava sendo controlado Pela Wanda E que ele era O Ralph Bonner Né? E que ele não era O Pietro Mas E se ele for? Né? Aí deixa A magia acontecer E se ele virou Realmente o Pietro Por entrar em contato Com o Rex Entrar em contato Com a magia E se ele realmente Ganhou os poderes Não sei Talvez isso pode acontecer Eu não descartaria O Evan Peters Um ator que fez O personagem em X-Men Eu não descartaria ele E eu usaria Até porque o Pietro Da Marvel Foi mal usado Né? Foi mal utilizado Em Era de Ultron Morreu pra bala Eu já falei Que eu sou Totalmente contra Fico revoltado ainda Hoje em dia De lembrar De como ele morreu Mas Eu acho que eles Deveriam utilizar O Pietro E deveriam usar O Evan Peters No papel Que ele é muito Muito bom Bom Mas como eu falei Tudo isso são rumores Rumores trazidos Pela nação Marvel Mais uma vez Agradecendo Uma ótima página Que traz tudo pra gente E eles trouxeram Esses rumores Vários rumores Né? Variados Entre Demolidor Homem-Aranha E também X-Men Né? Mas Eu tive que trazer Tudo junto Pra vocês Porque como eu falei Se eu fizesse um vídeo Pra cada Eu iria acabar Deixando de fazer Vários outros vídeos legais Então agora eu quero saber de você O que você achou Desses rumores Lembrando São rumores Tá gente? Rumores Não é nada confirmado Tem que falar Né? Porque Tem muita gente Que cai Em vídeos Segunda Segunda Então se você quiser Ficar por dentro Fazer parte Desse canal Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nada Beleza? Me segue nas redes sociais Também Que é por lá Que eu tô postando Tudo quanto antes E é por lá também Que você tem um contato Mais próximo Comigo Então se você quiser Trocar uma ideia Mandar uma mensagem E quiser mandar uma teoria Um rumor Ou uma ideia de vídeo É tudo por lá Falando em rede social Segue o nosso Thumbmaker Também Mr. Joe Que tá fazendo as capas Aí do canal O arroba dele Tá aí na tela Ele tá ajudando Muito o canal E se você quiser Retribuir essa ajuda Só seguir esse arroba Que tá na tela Pra vocês E bom No mais é isso Vamos trocar uma ideia Sobre esses rumores Aí derivados O que você acha Qual que você acha Que é verdade Qual que você acha Que é mentira Comenta aí embaixo E vamos conversar um pouco Sobre os novos rumores Da Marvel Studios Valeu, falei Até a próxima Rapaziada Fui Tchau